Alex, dois meliantes dessa vez foram espancados brutalmente pela população dentro de um coletivo. Foi isso mesmo. Os homens, os meliantes, eles entraram dentro da linha 356 quando estava passando aqui pela estrada do aeroporto internacional Eduardo Gomes. Esses meliantes anunciaram, Alex, o assalto e foram para cima da população para roubar os celulares, para roubar toda a renda do ônibus, inclusive o dinheiro também da população. Nesse momento que ele anunciou o assalto com uma arma calibre 12 caseira, a população inteira foi para cima desses dois vagabundos que foram espancados brutalmente pela população. A população que estava no local ligou para a polícia, para a 20ª Cicom, que foi até o local e prendeu esses dois vagabundos que estão roubando aqui na nossa cidade. Mas agora não vão roubar mais, Alex, porque eles foram presos e foram levados para o 19º DIP. Só lembrando que esse tipo de ação, esse tipo de roubo, tem acontecido de maneira corriqueira aqui na nossa capital. Graças a Deus, a população de forma feliz foi para cima desses vagabundos e tomaram a arma e espancaram esses bandidos. E eu volto com você, Alex, aí no estúdio do programa Amazonas Diária.